Fala galera, Daniel aqui falando com vocês, mais um vídeo no canal Dicas Daniel e galera É o seguinte, bom, vou falar aqui de 5 nichos top, cara, que eu já tô de olho, já tô de olho, tá? E já tô descobrindo alguma galera que tá ganhando dinheiro bom, beleza? E esse nicho serve tanto pra blog quanto pra YouTube, tá? Não tem problema nenhum, pode fazer pros dois Aliás, eu recomendo os dois, né? Porque aí você ganha dinheiro nos dois É até uma estratégia que eu já vou falar que você tem que fazer Se você aproveitar os dois, blog e YouTube, beleza? Então é o seguinte, já se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho E vamos lá pra esses nichos aí que eu selecionei aqui pra vocês Bom, o primeiro você vai falar assim, Daniel, tem certeza, cara? Porque o AdSense paga muito pouco pra esse tipo de nicho, mas calma, calma Que é o nicho de emprego, vaga de emprego, realmente é muito ruim, tá? Geralmente a cada mil visitas no teu site você ganha, porra, centavos aí, mano Centavos, não dá nem um dólar, é muito ruim esse nicho Mas, mas um amigo meu, né? Foi lá, criou e, pô, começou a falar só de uma determinada vaga E, cara, ele mostrou o AdSense dele e falei, rapaz, interessante Que é no caso, vou mostrar aqui pra vocês Não o AdSense dele, vou mostrar aqui pra vocês qual é o nicho Que no caso aqui, galera, é vaga de emprego mais na área da finança, tal Assim, eu recomendo falar sobre finanças, startups Porque o AdSense vai ser um pouco melhor Aliás, você pode até fazer uma parceria e tal Dependendo do que você falar Por exemplo, aqui, ó Itaú localiza... calma aí, calma aí Itaú localiza... Eles estão com mais de 3.200 vagas de emprego abertas Se você reparar, esse é um site de finança, entendeu? Esse site de finança não vai falar de vaga de emprego Porque eles sabem, eles não são burros, tá? Nossa, que site lento Eles sabem que, pô, falar sobre isso aqui Sobre vaga de emprego é um assunto... Cara, ele paga muito pouco no AdSense Mas eles estão falando de vaga de emprego, de finança, de banco, né? Apesar desse colocado nesse treo aqui e tal Mas, enfim, tem o Itaú, tá? Pra poder dar aquela turbinada no AdSense É, eu acho que eles são bestas No caso aqui não aparece nenhum anúncio Porque eu tô usando esse navegador aqui Que é o Brave Que corta os anunciantes Porque você não pode fazer vídeo pro YouTube Tá? Vai ter uma dica aí pra vocês Você não pode fazer vídeo pro YouTube Aonde tá mostrando um site que já tem anúncio do AdSense Ele confunde Enfim, o algoritmo lá não gosta Tá? Então... Já fica a dica Se você faz vaga de emprego de banco, cara Cara, você vai dar uma turbinada aí no seu AdSense, beleza? Não fica falando sobre vaga de emprego e qualquer vaga não Ah, caminhoneiro, ah, ajudante, não sei de quê Mano, é horrível o AdSense Pega um sub-nicho de emprego Então, vaga de emprego é um nicho, né? Pega um sub-nicho ali e dá vaga de emprego Só vai falar sobre concurso público, por exemplo Não é uma vaga de emprego, mas enfim Concurso público É vaga de emprego pra só área do banco, entendeu? Vale muito a pena Vou botar aqui emprego Banco ou financeira, sei lá Ó, tem um monte aqui, ó, tá vendo? Ó, edital, Banco do Brasil Concurso, enfim Paga muito bem o AdSense É... nessa parte aqui E também tem vários treinamentos aí E-books de concurso, tá? De vaga de emprego Como arrumar emprego Tem alguns e-books Você pode tá colocando dentro aí do seu anúncio E tá conseguindo ganhar uma grana aí com... É... venda de infoproduto Bom, o outro, galera É você falar sobre moda masculina, cara Moda masculina em geral Beleza, estética, cirurgia Várias paradas aí, ó Cresce o número de homens buscando tratamento de... 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 de o quê? Tá ali embaixo aparecendo De beleza Aqui, ó Cresce procura de procedimento estético para homem Cresce o número de homens em busca de tratamento Enfim, várias coisas Aliás, mano Todo homem se cuida, tá? Tem uns que tem um nível mais avançado, né? Chega a ser até mais chato Outros não Todo mundo tem seu problema Eu, por exemplo, queria ter barba Não tenho Meu rosto é igual a bunda de bebê Eu passo... Eu passo minoxidil Para poder ver se cresce Tá assim porque eu raspo, né? Cresce só um espelhinho aqui assim Eu acho feio Vou lá e pum Deixo só aqui no meio mesmo Só que eu uso minoxidil aí Eu faço tratamento de minoxidil Para você ver Eu vi um YouTube falando sobre isso Fui lá e comprei Então o cara deve ter ganhado um dinheiro Entendeu? Então assim Para você ver que realmente cresce o número de homens Que estão procurando... É andar mais bonito Pô, querer uma camisa mais da hora É... Sei lá Usar barba Fazer cirurgia Essas coisas Deixar aquele queixo quadrado, né? Não é tão caro não Aquele acho que é uns 2 mil reais por ano Você faz 2, 3 mil Harmonização facial Um negócio assim do tipo 3 mil conto 3 mil conto por ano Não é tão de tanto dinheiro Pelo menos que eu vi uma vez A mulher falando lá, né? Que faz no cara lá É... Não, eu vi um cara falando sobre isso Que é 3 mil conto E você falar sobre isso Você pode fazer parceria com clínica E indicar aquela clínica E ganhar um dinheiro Cara, e não precisa ser grande, tá? Isso é mais para YouTube Eu recomendo mais você fazer vídeo Porque... É... Nesse caso No vídeo É mais fácil você mostrar a roupa Mostrar ali como a pessoa vai ficar Apesar que no site vai fazer também Mas no vídeo está sendo melhor, tá? No vídeo está sendo melhor E aí você indica sempre uma empresa Um produto Onde você ganha comissão É... Provavelmente o cara que indicou o minoxidil Ganhou ali 10%, 15% ali na compra Entendeu? Imagina quantas pessoas comprando Então está crescendo bastante Esse número aí de moda masculina, tá? Moda feminina já tem um monte, cara Já tem um monte de canal É... Então assim Tenta fazer algo diferente Bom, o outro é o turismo, galera Ó, turismo nacional cresce 47% E fatura 15 bilhões em abril, cara Só em abril Vocês têm que pegar uma fatia desse mercado aqui, cara Pô, tem 15 bilhões em jogo Pô, você não vai pegar uma fatia desse mercado? Então... O que acontece? Porque eu acho que turismo nacional É mais lucrativo do que você fala de turismo internacional Porque a maioria das pessoas Que viaja pra fora E grava vídeo E incentiva a galera, mano Quem compra é que realmente tem muita grana, tá? Porque, cara Primeiro Tem aquele medo de você querer viajar pra fora E ficar com medo de falar outra língua Porque você não entende Né? Então já Muita gente prefere viajar dentro aqui do Brasil Por causa disso, né? No máximo o cara vai pra Portugal Porque ali é português e tal E depois volta pro Brasil Então tem muita gente que tem essa barreira de viajar pra fora Segundo que, pô É caro pra caramba Ah, mas aqui dentro é mais caro que lá fora Não Vamos ver aqui agora Por exemplo aqui, ó Se você pegar uma passagem do Rio de Janeiro pro Nordeste Tá? Entre 1.800 1.000 Estou colocando pro dia 20 agora, tá? Hoje é de 18 Estou colocando pro dia 20 Ó, 2.000 você encontra 1.000 e pouco 1.800 Fortaleza 900 Natal 1.300 Mas você sabe que não é esse valor aqui, né? Quando você clica tem a taxa não sei de que Taxa não sei de que Taxa não sei de que Aí acaba indo um pouquinho Uns 400 reais a mais Agora se tu pegar do Rio para Portugal Vamos colocar aqui Tá dando, ó Portugal dando 4.000, 5.000 Então não sei de onde o pessoal fala que passagem aqui no Brasil é mais caro que ir pra fora Não, aqui tá mais barato Então pronto Já é outro motivo o pessoal Querer viajar aqui pra dentro Que é mais barato, tá? Ah, mas eu não tenho um dia pra ficar viajando Cara, olha só Eu tenho várias ideias Tem uma menina que grava vídeo dentro do carro dela Ela fica viajando o Brasil todo E fica gravando e mostrando os lugares do Brasil que ela tá indo, entendeu? Aí ela para num canto no hotel Edita o vídeo e bota pro YouTube Entende? Aí no link sempre tem na descrição Um link pra vender alguma coisa No caso algum hotel que ela ficou Faz parceria, enfim Tem no caso também pessoas que ficam falando assim Os 10 lugares mais bonitos do Brasil Pum, aí bota lá Ah, Bahia não sei lá de que Tem um hotel tal Tem isso, tem aquilo Ah, clica no link na descrição pra comprar Uma passagem mais barata Com desconto Pra tal lugar que você gostou Enfim, tem várias ideias É só você assistir os YouTube Ver o que eles estão fazendo Clica no link, entendeu? Não precisa comprar Clica no link E vê qual é a empresa Aí você entra e conta com aquela empresa Pô, também tem um canal assim e tal Tem como a gente fazer uma parceria Mano, você tem que correr atrás Não adianta ficar Ninguém vai acordar você E falar, ó Vem cá Faz vídeo aqui Vou te dar 10 mil Outro nicho é Onde comprar Sim, esse é o nicho Onde comprar Escolha o sub-nicho Beleza? Do que você quer falar Por exemplo Onde comprar Roupa Onde comprar Roupa feminina Roupa masculina Perfume Relógio Cara, fala só de uma coisa só Por exemplo aqui, ó Onde comprar Dá um espaço Aí tem várias coisas iPhone é o mais pesquisado Perfume Bitcoin PLR Robux Barre barato Robux Sei lá que merda Fundo imobiliário Aki Criptomoeda Passagens aéreas iPhone Camisa do Brasil Enfim Tem várias coisas Minoxidil, ó Tá vendo? Minoxidil Eu tinha falado minoxidil Minoxidil Tênis original barato Então você escolhe aí Um nicho Tem que ser só o que estão aqui? Não Lógico que não Você pode falar, por exemplo De relógio E não tá aqui relógio, tá? Relógio? Não tá Não, não tá relógio, tá vendo? Tem cara que só fala de relógio Onde comprar relógio E você vê que tem canal Que só fala de relógio Eu acho que esse cara Que só fala de relógio Ó, achei um canal Que só fala de relógio, ó Tem 11 mil inscritos Tá? Quase mil vídeos Aí você pensa Pô, 11 mil inscritos Pô, eu não vou ganhar nada Pô, tu acha que o cara Vai postar quase mil vídeos À toa Só pra falar de relógio Fazer uma capa Tão bonita dessa aqui Com certeza, meu amigo O cara deve estar ganhando Uma grana pelas marcas Com certeza Ele tá ganhando 10% Aí em cima De cada venda Então imagina 10% Um relógio aí De mil reais Pô, 10% é Sem conto, né? Imagina aí Pô, sei lá Canal que deve ter Conto de visualizações Ó, o canal Ele tem cerca de Por mês 80 mil Já falei pra vocês Que geralmente É de 1 a 3% Do público Que compra com você, tá? Isso se você for um influenciador Normal Básico Se você for muito ruim Aí é 1%, tá? Se você for muito bom Mas muito bom É 10% Mas é bem difícil Você chegar a esse nível Tem que ser um cara Muito sinistro Meu pra chegar a 10% Se você for Pô, bom Botar assim Não, o cara é bom Então o cara é bom 5% Mas vamos botar entre 1 a 3% Mas eu sempre gosto de colocar o mínimo Do mínimo Só pra vocês entenderem Como é que funciona Vamos colocar 1% 1% de 80 mil É 800 pessoas Então imagina que 800 pessoas Todos os meses, né? Porque é 80 mil visualizações Por mês, tá? Então imagina que 1% dessa pessoa aqui Que é 800 Compra com ele Então vamos botar aqui Cadê o canal dele? É esse aqui Ó, e olha que eu nem Link para super queima de estoque Nem sabia que ele realmente indicava Porque eu já sei que a galera Ninguém faz vídeo só pra fazer vídeo, né? Sempre tem que ter um link Não tem como, cara Hoje em dia é assim Eu vou clicar no Eu vou clicar no link, galera Só pra ter noção De mais ou menos Os preços de relógio que ele vê Bom, pelo que eu tô vendo aqui, ó 370, 500, 400 Ó, esse aqui Mil reais, ó Tá vendo? Então vamos colocar Uma média aqui De 500 reais Só pra ficar mais fácil Aqui a nossa Matemática Vamos jogar baixo Vamos colocar aqui Vamos jogar Vamos botar isso aqui Vamos botar 379 aqui Só deixa eu arredondar Pra 400 Só pra poder ficar mais fácil A matemática, né? Então vamos colocar aqui Então o cálculo 800 vezes 400 Pronto Caralho 320 mil Ai meu Deus do céu Aí galera 1% de 320 mil É 3200 Então ele estaria ganhando Em média 3200 reais Só com vendas Mas por que galera É 1% não Caramba Errei Não é 1% É 10% Geralmente Parceria são 10% Tá? Ou seja 32 mil reais Mas por que 10% Porque provavelmente Esse relógio aqui Não é dele Ele ganha alguma porcentagem 10% 15% Talvez ele está fazendo Como é que fala? Dropship Pode ser que seja até mais Lucro de 40% Não sei 100% eu sei que não é Ele não é ele dono da Tecnos Ele não vem Ele não é que fabrica as Tecnos Ele é o cara que faz Parceria Ou dropship, né? E eu tenho certeza Que ele ganha esse dinheiro aí Tá galera? Ou até mais Esse Demolio Porque cara O cara que faz uma capa dessa aqui Entendeu? O cara que tem essa qualidade de vídeo aqui Tá vendo? Mano Essa câmera aqui é boa Dá pra ver que é uma câmera boa Deu um microfone bom Eu tenho certeza Que ele ganha muito dinheiro O cara pra fazer mil vídeos Mil vídeos O cara tem que ser muito maluco Pro relógio Gostar demais de relógio Pra fazer mil vídeos Não tem condições de negócio E olha só Acabou de postar o vídeo há 4 horas 2 dias 3 dias 5 dias Então o canal dele Ele posta com frequência Não tem como Qualquer pessoa Já tinha desanimado Postando isso tudo de vídeo Sendo que tem poucas views 49 views 260 108 131 157 É porque ele tá ganhando dinheiro Ninguém é maluco não Pelo amor de Deus Ah então tem que fazer Então de relógio Não Onde comprar Aí você escolhe O que você quer falar Se você quer falar sobre Sei lá Ar-condicionado Eu vi um canal De um cara Que só fala de ar-condicionado Ele só fala de ar-condicionado Tá? Todos os tipos de ar-condicionado Então pra você ver Mano Tem de tudo Cara Tem todos os tipos de nicho Aí pra vocês estarem ganhando dinheiro Basta escolher um sub-nicho Basta se dedicar Basta antes de você Criar o canal Ou o blog Ver se tem business Ver se tem como fazer parceria Ver se tem como você Se afiliar a algo E indicar E ganhar 10% 15% 20% Entendeu? Pra não ganhar só com a AdSense Não dependa só de AdSense Beleza? AdSense pra esse cara Que deve ser 10% só Olha lá É isso aí galera Eu vou ficando por aqui Espero ter gostado desse vídeo E fui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui